Música Música Dá pra falar o nome já? Ah, que novela é essa? E agora o nome da novela que não vem na cabeça? Oi, oi, oi Oi, oi Oi, 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 oi Vem pra quebrar, Kuduro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja amor em Funda Lelê Raja o coração Fecha numa pia Oi, oi, oi Isso é Kuduro Isso é Kuduro Não adianta, não sei Isso é Tufão, rapá Carminha Carminha Avenida Brasil Avenida Brasil Avenida Brasil Avenida Brasil a novela Avenida Brasil Avenida Brasil Conheço tudo Avenida Brasil Avenida Brasil Oi, oi, oi Oi, oi, oi Ai, oi oi Foi a parcela Essa bandeira é muito fácil Isso aí